Vamos embora do Brasil, vamos aqui! Tava correndo pela praia, hoje já busquei Teu corpo todo molhadinho, eu parei ninguém Mas você não me deu bola, sozinho eu te paguei Que gigante, que corpinho, ai como eu também Se eu tiver o telefone, tudo é que me liga Pra gente bater o papo, pra toda a vida Me desculpe a franqueza, mas parei na sua Ao abrir o seu sorriso, me levou Vem que vem, galera, quero ver Meu corpo está aberto, só pra te amar Seja bem mais perto, desse eu te desama Meu corpo está aberto, só pra te amar Seja bem mais perto, desse eu te besar Tava correndo pela praia, hoje já busquei Teu corpo todo molhadinho, eu parei ninguém Mas você não me deu bola, sozinho eu te paguei Que gigante, que corpinho, ai como eu também Se eu tiver o telefone, tudo é que me liga Pra gente bater o papo, pra toda a vida Me desculpe a franqueza, mas parei na sua Ao abrir o seu sorriso, me levou Vamos quebrar tudo que eu quero ver Meu corpo está aberto, só pra te amar Alô, Curitiba Seja bem mais perto, desse eu te besar Opa, alegre, meu bem Meu corpo está aberto, só pra te Seja bem mais perto Vamos botar a mãozinha pra cima e todo mundo vem Ae inimigos da HP, não para, bons momentos, o clima Acelera lá em cima Olha o balanço, gostou Sucesso Ezuca com inimigos, o samba do Brasil Não, eu não sei mais o que fazer pra te encontrar Já já tem leoas, calipto Sou o que me tem demais Eu e você Pode me rolar São seus olhos Sua boca O teu cheiro Na minha roupa São lembranças Bons momentos Paixão que ficou no ar Como eu queria pelo menos te ver De longe Como eu queria pelo menos te ter De longe Você passou na minha vida e deixou De longe Nem tive tempo de provar o seu amor E me tem Como eu queria pelo menos te ver De longe Como eu queria pelo menos te ter Você passou na minha vida e deixou Toda tarde Nem tive tempo de provar o seu amor E me tentei na vontade Pois é Não, eu não sei mais o que fazer pra te encontrar Pra te encontrar O que tem demais Eu e você Eu e você Pode rolar São seus olhos Sua boca O teu cheiro Na minha roupa São lembranças Bons momentos Paixão que ficou no ar Como eu queria pelo menos te ver De longe De longe Como eu queria pelo menos te ter De longe Você passou na minha vida e deixou Saudade Nem tive tempo de provar o seu amor E me tentei na vontade Como eu queria pelo menos te ver De longe Como eu queria pelo menos te ter De longe Como eu queria pelo menos te ter Como eu queria pelo menos te ter Você passou na minha vida e deixou Nem tive tempo de provar do seu amor E fiquei na vontade E fiquei na vontade